Desesperada, Vanessa tenta tirar a própria vida. Olha, ela tem síndrome de pânico, depressão, tá passando por um período muito difícil da vida e o pai e a mãe estão muito desesperados. Eu vou falar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. A saúde mental de figuras públicas como Vanessa Camargo é um assunto delicado e infelizmente muito estigmatizado. No caso de Vanessa, o que chama atenção é como a pressão social, as expectativas externas são tão cruéis com pessoas que de forma alguma são imunes aos mesmos problemas que qualquer outra pessoa enfrenta. Para muitos, a fama e a riqueza parecem sinônimos de felicidade garantida, mas isso ignora completamente o impacto da exposição constante, das críticas e da perda de privacidade sobre o bem-estar de uma pessoa. O mais contorverso aqui talvez seja o papel das mídias e redes sociais que muitas vezes tratam essas situações com frieza e sensacionalismo, tornando uma espécie de entretenimento público, em vez de trazer à tona discussões sérias como saúde mental. As pessoas consomem manchete, julgam e muitas vezes esperam que figuras como Vanessa demontifosem na palavra e demorando o fato de que são, antes de tudo, humanas. Se a exposição pública de uma crise tão pessoal não gerar reflexões mais profundas sobre a importância do apoio emocional e do cuidado com a saúde mental, continuaremos reproduzindo uma cultura tóxica que só empurra pessoas em situações difíceis para o fundo do poço. É necessário o entretenimento, o entendimento mais humano e solidário, algo que a sociedade parece ainda não ter compreendido plenamente. É uma pessoa digna de pena com todos os seus conflitos internos. Deixe o seu comentário. Dei um pouco sumida das redes sociais, no geral, até da vida social. E queria dividir com vocês, porque eu acho que quando a gente passa por uma situação, por um desafio grande na nossa vida, se a gente compartilha, a gente se fortalece e a gente fortalece quem está passando por isso também. Eu sempre tive problema para dormir, de verdade. Sempre tive uma vida mais vespertina, sempre fui dormir de madrugada, trabalhando também muito de madrugada. Acostumei meu corpo a dormir muito errado. E eu venho dormindo errado, ainda mais esse ano, que foi um ano muito intenso para mim, um ano de muito fortalecer, muita questão que eu tive que me fortalecer muito, e trabalhar muito o meu coração, os meus sentimentos, as minhas ideias. De um tempo para cá, eu vim tendo uma situação no sono que foi me incomodando e que chegou a um ponto que chegou a dar um problema para mim que realmente prejudicou. Eu não sei ainda se é uma apneia, eu vou fazer agora uma polisonografia, que é uma exania do sono, porque eu vou dormir, e toda vez que eu começo a dormir, eu estou cansada, exausta, eu levo uma espécie de susto, de uma falta de ar, é uma sensação de sufocamento. Então, eu começo a relaxar, o meu corpo entra em sufocamento, eu acordo assustada e fico agitada para voltar a dormir de novo. É um trabalho, aí eu durmo e dá de novo, aí eu acordo de novo. Então, no domingo passado, eu tive uma situação que fez com que eu ficasse a noite inteira acordada. Eu consegui dormir só às duas da tarde, exausta, exausta, falando com os médicos sem entender o que estava acontecendo, completamente assustada, porque é uma sensação de morte. E aí, isso virou uma condição, né? Então, eu comecei na segunda, isso foi de domingo para a segunda. Não, desculpa, de sábado para domingo. De domingo para a segunda, eu também tive esses episódios, mas consegui dormir um pouco mais cedo, olha isso, 10 da manhã. Mas olha o tempo que levei, então foi um pouco melhor. Comecei a estudar sobre apneia, que é essa obstrução, seja por causa do sistema nervoso, por causa de uma espécie de alargamento das nossas laringes e que interrompe a passagem de ar. E comecei a estudar sobre apneia e vi que tem muita ressonância comigo, porque tem muitos sintomas que eu tenho, às vezes, acordar muito cansada, de ter muitos pesadelos que têm a ver com essas apneias. Existem vários tratamentos, mas tem que saber primeiro. Só que isso é uma coisa que me assustou muito. E, obviamente, eu fiquei meio fora do ar, até para trabalhar, para fazer as coisas. E, quando você é mãe, a gente se cobra muito em estar bem o tempo inteiro. Como assim eu vou ficar como mãe num domingo, indo dormir às duas da tarde, exausta, sabe? Eu estava culpada de não ter tido as noites de sono para não estar aqui. Então, tudo mexe muito com a nossa cabeça, mexeu muito com a minha cabeça. Foram três dias que eu fiquei bem assustada. E a gente se questiona, às vezes, por que a gente vive momentos, por que eu quero dividir com vocês, contando um pouco esse relato. Muitas vezes, a gente está vivendo uma situação que desafia muito a nossa paz de espírito, a nossa sanidade mental, a nossa qualidade de vida. E a gente se questiona, por que eu estou vivendo isso? E eu estava muito me perguntando, né? Por que esse ano tem sido tão desafiador para mim? Com tantos obstáculos, tantas dificuldades, tantas coisas que me doeram profundamente, eu estou tendo que viver. Eu estava vivendo, nesses últimos dias, uma sensação de morte, sabe? Uma sensação horrorosa. E eu falei, por que eu estou vivendo isso? E questionando muito a Deus, por quê? Quando a gente se ajoelha, quando a gente toma a atitude de orar, as respostas vêm. Então, o que eu quero falar com vocês? Quando você estiver passando por um momento difícil na sua vida, confia que se você pedir ajuda, se você se ajoelhar e, sinceramente, quiser, precisar de ajuda, se você pede, vem. Em mim, vem em forma de elucidações no meu próprio pensamento, que foram me indicando caminhos e me mostrando, sabe? Eu já estou vivendo essa situação, mas menos assustada. Então, ontem, eu comecei a orar, e chorando, cansada, às cinco da manhã, querendo dormir, não conseguindo. Eu comecei a refletir sobre tudo o que eu tenho passado na minha vida nos últimos anos, os caminhos que me levaram a estar vivendo essa situação na minha saúde e como eu posso, daqui, conseguir evoluir e mudar isso na minha vida. Eu posso mudar isso? Eu tenho chance de mudar isso? Eu tenho chance de mudar isso. Então, várias reflexões passaram, o que eu preciso fazer, mas a principal delas foi entender que tudo que a gente passa na nossa vida, as coisas mais lindas, as coisas mais difíceis e dolorosas, elas têm um propósito. E o propósito nunca é com que você morra, com que você se destrua, com que seja uma dor, um castigo. Para mim, ficou muito claro ontem que é uma forma de despertar, despertar geral, para várias coisas na minha vida que estão acontecendo e que eu preciso despertar. E esse despertar, às vezes, vem por forma da dor, porque às vezes a gente não desperta na alegria, no bem bom, no confortável, e às vezes o universo quer que você dê uma reviravolta, porque ele tem um plano maior para você, que você pediu. E eu percebi que eu tenho um acordo com Deus há muito tempo, com o universo, com Deus há muito tempo, desde que eu nasci, que é de ter um propósito de vida e qual é o meu propósito aqui. E toda vez que eu me afasto dele, a minha vida vira uma avalanche, e aí algo muito forte me traz de volta para o meu propósito e me traz de volta ao meu centro. Então, quando eu passei por isso ontem, eu comecei a agradecer o que eu estou vivendo, porque eu acho que é só dessa forma que eu vou mudar coisas que eu preciso realmente mudar na minha vida. Entre as minhas escolhas, os meus hábitos, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de agir na minha carreira, na minha vida. Às vezes a gente vai só atropelando e vivendo as demandas e tudo o que tem que acontecer, e a gente não para para ser, para viver de verdade, para realmente ser um ser presente na vida e estar aqui vivendo o nosso maior potencial, com potência mesmo. Tudo tem um tempo para acontecer, que é um trabalho, às vezes, de formiguinha, pouco a pouco, mas que a gente possa ter a consciência de que aquilo vem trazer a gente para um outro lugar. Porque é isso que a gente veio fazer aqui, é muito além de pagar conta, de alcançar números. Quando a vida vem e parece que leva a gente numa avalanche, num tombo gigante, a gente se vê perdida, não sabe para onde cai, para onde ir, é muito importante a gente respirar, aceitar o que a gente está vivendo e tentar, dentro dessa dificuldade, enxergar para onde a gente vai e acreditar que isso não é um lugar de castigo, não é um lugar infinito e eterno. É um lugar transitório para que você tenha a chance de rever a tua vida, de reorganizar as tuas ideias, teu coração, para que você possa se moldar no ser humano que você veio para ser aqui. Eu sei que é um processo que eu estou me curando disso e que vai passar, mas vai passar a partir do momento que eu faço a minha parte, que eu não vou me colocar... Sabe quando você cai no fundo do poço? Você tem duas escolhas, ficar lá se vitimizando e, ai, por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Eu acho que isso faz parte, mas logo após, não demora muito tempo para entender, opa, eu caí aqui porque eu me coloquei aqui e agora eu quero subir, eu quero sair disso aqui. O que eu vou fazer para isso? E a gente tem que revirar, revirar muito e ter coragem para enfrentar os nossos próprios medos, nossos próprios fantasmas dentro da gente e seguir em frente acreditando que essa vida daqui que a gente vive aqui não é feita para sofrimento, ela é feita para a gente viver ela com plenitude, com paz, com amor, com alegrias, para compartilhar e é isso que eu desejo para você que está passando por qualquer dificuldade, que você tenha capacidade de olhar com muita gratidão, se cuidar com muito carinho, se perdoar, olhar para frente e falar, ok, agradeço isso que me aconteceu, está sendo difícil, mas eu vou conseguir ultrapassar tudo isso, enfrentar tudo isso, e para nós